E acho que existe uma cobrança sempre muito maior, inclusive do ponto de vista de compositora. Eu sempre brinco que no Brasil as pessoas têm mania de, quando uma mulher é compositora, chamar ela apenas de cantora. Elas são cantoras também, mas não apenas cantoras, elas são compositoras do próprio trabalho. Eu sempre fico pensando muito assim, né, de quais iniciativas a gente pode fazer pra essas mulheres compositoras terem mais visibilidade. É fundamental, assim, na verdade, o sonoro existir, porque também dá uma mexida nessa estigma, esse mito, essa mentira de que as mulheres são competitivas entre elas. As mulheres não se sabotam. E mais que isso, acho que as mulheres estão querendo conhecer a si mesmas e conhecer outras mulheres, entender que elas são iguais e tão diferentes. Eu convido todo mundo a participar do Crown Founding, que é um financiamento coletivo e que, na verdade, tá incrível, porque as recompensas são demais, são coisas maravilhosas. Olhem aí e participem!